Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o Moto G100. Fazia tempo que eu não trazia vídeos relacionados a testes de aparelhos aqui no canal. Agora estou trazendo para vocês o Moto G100. Vamos criar uma playlist aqui no canal. Então vamos fazer vários testes com este aparelho. Então você que já procura informação, está procurando ir para comprar, já se inscreve aí que a gente tem muito mais testes. O Moto G100 chegou no Brasil em março de 2021, que agora caiu de preço. O preço de lançamento dele era R$ 4.000. Eu comprei essa versão aqui por R$ 2.700. A tendência é que o que você encontra em algumas promoções, então, por valores ainda menores. Uma coisa que já fica destacada aqui é o perfume que a Motorola está colocando aí nos seus aparelhos. Esse modelo aí que tem um processamento de top de linha. Snapdragon 870 e também 12 GB de memória RAM. estão presentes nesse aparelho. Ele tem o modo HeadFor, aquele que transforma o celular também em computador. A gente vai testar isso em vídeos futuros aqui no canal. Tem a versão que vem com um cabo já HDMI, para você usar essa função HeadFor. Então eu peguei essa versão, mas vale você se atentar se você está procurando esse modelo, que tem a versão também que não vem com o cabo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é esse cabo HDMI para tipo C. A gente nota já de cara que é um cabo de boa qualidade. Ele tem essa entrada então aqui para você carregar o aparelho enquanto estiver utilizando na função HeadFor, que é a função semelhante ao modo Desk da Samsung. Um cabo então de boa qualidade aí para você que tem interesse de usar essa função. Nada mais na caixa, além do aroma do perfume da Motorola, que exala aqui pelo ambiente. E aqui então temos a caixa do aparelho propriamente dito. Aqui lacradinha, tudo conforme. Vamos aqui abrir o lacre da caixa. Lembrando que eu peguei a versão chamada Luminous Sky. Tonalidade um pouco mais fraca dessa imagem que está mostrando aqui na embalagem. O perfume da Motorola continua pairando pelo ar. E é sério isso, viu gente? Não é brincadeira. Tem um perfume bem forte aqui. A Motorola realmente está colocando perfume aqui nessas caixas, nos seus aparelhos. Conferir rapidinho se veio tudo certo aqui na caixa. Aqui temos os manuais, os papéis, enfim. Aqui não interessa muito para nós agora. Vamos separar somente a chavezinha aqui das gavetas do cartão SIM card. O resto dos papéis aqui nem vamos olhar, ninguém quer ver papel. Na caixa então temos um carregador, um fone de ouvido e um cabo tipo C para transferência de dados. Também para você utilizar aqui no carregador. Carregador de 20 watts, que não é o mais rápido do mercado. Mas eu achei legal, 20 watts já é suficiente aqui para essa categoria. Então mais o cabo tipo C também. E um fone de ouvido também. Não é o top de linha, mas também não é um fone ruim. É um fone de boa qualidade. Enquanto muitas empresas estão retirando e capando tudo da caixa. Motorola ponto positivo está mantendo fone de ouvido, carregador. Uma coisa bem legal então. Apesar de ter uma tela de 6.7 polegadas. Ele não aparenta ser muito grande para você pegar. Lembrando que ele tem a capinha também que a Motorola manda junto. Outro ponto positivo aí. Não é uma super capa. Eu nem gosto tanto dessas capinhas. Mas é legal que venha junto com o aparelho já uma capinha. Apesar da construção dele na traseira ser toda de plástico. Aqui nas laterais nós temos as bordas cromadas. O que eu achei bem legal. O sensor de impressão digital é na lateral. O que eu acho legal também. Eu gosto quando o aparelho tem aqui na lateral. Quando você tira ele do bolso, por exemplo. Você já consegue desbloquear logo a tela do celular. E eu prefiro o sensor físico do que o sensor aquele embaixo da tela. Eu acho que é um pouco mais lento. Em cima aqui temos apenas um microfone. Conjunto de câmeras. Parece um fogão quatro bocas aí. Mas eu achei bem bonito aqui a distribuição das câmeras também. Essa película aqui na parte da frente tradicional. Sempre vem nos modelos da Moto G. Aqui na parte traseira temos ainda a entrada P2. Também a entrada USB-C. Além do alto-falante. Lembrando que ele não tem som estéreo. Ele tem apenas um alto-falante na parte de baixo. Já vamos ligando ele aqui para a gente ver como ele inicializa. Lembrando então que ele tem 12 GB de RAM. 256 GB de armazenamento. Que é armazenamento para caramba. Tem quatro câmeras. Contando com o sensor TOF que ele tem na traseira. E duas câmeras na frontal. Uma de 16 e uma de 8. A principal traseira tem 64 megapixels. E o processador então deste aparelho é o Snapdragon 870 de 3.2 GHz. Então é um super desempenho em questão de processador. Que faz esse aparelho ser colocado e equiparado com aparelhos top de linha. A capacidade da bateria dele é de 5.000 mAh. A resolução da tela dele é Full HD+. 2.520 x 1.080 pixels. E ela tem taxa de atualização de 90 Hz. Poderia ser 120, mas 90 Hz acho que já está bem acima da média. Também é compatível com HDR10. Tecnologia que permite e apresenta cores com maior qualidade. Uma coisa que dá para você fazer quando você for configurar o aparelho. É você transmitir dados do seu aparelho antigo para ele. Através de um cabo USB-C. Então você consegue fazer essa transferência de aplicativos. Você manda o recado para o celular. Quais aplicativos você quer que ele já baixe e instale no aparelho. Bem como a conta do Google que você está logado no seu aparelho antigo. Então ele faz tudo isso sozinho através dessa transferência de dados pelo cabo USB. Demora alguns minutinhos, mas é uma função bem legal. Já vamos colocar logo aqui então os dois chips. Que eu vou utilizar dois chips aqui no momento. Lembrando que ele tem a opção de dois chips ou um cartão de memória e um chip. Você não pode usar ao mesmo tempo dois chips então e um cartão. O primeiro é o slot do SIM1 que você vai colocar aqui com o entalhe para cima. O segundo chip então vai com o entalhe para baixo. Tem esse detalhe. O primeiro você coloca, tem um recortezinho aqui para baixo. O segundo você coloca com o entalhe para cima. E pronto. É dessa maneira então que ficam distribuídos os chips aí das operadoras. Só colocar aqui novamente na gaveta. Ele entra bem justo aqui tá. Ele é até resistente a alguns splashes de água. Seja lá o que isso quer dizer. Mas eu aconselho você não colocar o aparelho na água. Tem o botão também aqui do Google Assistente. Então do mesmo lado que você tem a bandeja dos cartões. Você tem o botão para ativar o assistente do Google. Eu ainda vou ver se é possível configurar esse botão para outra coisa. Lembrando que ele já sai da fábrica com o Android 11. Pelo menos uma atualização a gente já tem garantido por parte da Motorola. Daí para frente a gente não sabe como a Motorola vai proceder com esse aparelho. Mostrando aqui para vocês que realmente ele está no Android 11. Os gestos tradicionais aí da Motorola estão presentes. Como você dá essa balançadinha aqui para ativar a lanterna. E também chacoalhar assim para ativar a câmera. Ah tá. A primeira vez ele vai pedir aqui qual preferência você quer dar. Então você seleciona a câmera e cada vez que você chacoalhar aí o seu punho. A câmera abre. Uma câmera a princípio aqui de boa qualidade 64 megapixels. Que a gente vai fazer mais teste no futuro aqui no canal. Tem bastante coisa aqui para configurar. Não vamos mexer em tudo aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos dar uma passada geral aqui. Se você já tiver alguma dúvida sobre o aparelho. Já vai deixando nos comentários. Que nos próximos vídeos a gente responde para vocês. Uma passada rápida aqui temos os modos da câmera então. Temos todas as funções aqui. Que a gente vai tratar. Tem umas funções bem legais aqui na câmera. Que você pode filmar com as duas câmeras ao mesmo tempo. A gente vai fazer esses testes também nos vídeos futuros. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. É a taxa de atualização. Ele já vem por padrão aqui no automático. Dá para a gente colocar então em 90 Hz. Esse modo automático. O telefone entende então. Quando você precisar dos 90 Hz. O telefone muda para essa atualização. E tem tarefas que ele vai selecionar os 60 Hz. Eu vou deixar selecionado aqui 90 Hz. Para a gente poder testar o aparelho a fundo. Então esses são os aspectos gerais do aparelho. Um aparelho bem bonito. Eu achei na minha opinião. Por mais que alguns irão dizer que ele não tem acabamento top de linha. Mas eu achei que não ficou nada a desejar aqui na construção dele. Eu achei bem bonita essa cor. A outra cor que temos presente também. Que é aquela espécie de azul. Que não dá para a gente definir uma cor fixa. Conforme você gira o reflexo dele e vai mudando de cor. Mas eu achei as duas versões bem bonitas. Eu escolhi essa aqui. Que tem um tom mais discreto. E eu vou mostrar rapidamente para vocês o modo Head For aqui. A gente vai explorar isso em um vídeo mais completo no futuro também. Para ver o que realmente a gente consegue fazer. Nessa versão aí. Se você consegue substituir realmente um computador pelo celular. Ele tem essa promessa aí de ser bem versátil. Você apenas plugando esse cabo HDMI. Uma tela portátil. Monitor. Uma TV. Enfim. Tendo uma entrada HDMI. Você consegue fazer essa utilização. Que você terá mais proveito. Utilizando um teclado mouse. Ou um controle para jogar Bluetooth. No futuro a gente vai testar tudo isso. Então temos o cabo aqui. Você vai ligar essa ponta aqui na sua entrada HDMI da TV. Ou monitor. E aqui temos outra entrada tipo C. Se você quiser ligar o carregador ao mesmo tempo. Para o aparelho aí manter o seu nível de energia da bateria. Eu vou fazer uma adaptação aqui com o cabo USB. E ligar aqui esse dispositivo aqui. Que é desse teclado e desse mouse sem fio da Logitech. Eu não sei se vai funcionar. Porque essa entrada aqui foi direcionada para carregamento. Mas se não funcionar no futuro a gente testa aí com algum hub USB. Que libere uma porta USB separada para a gente. Então quando você ligar e plugar na sua TV ou no monitor. Ele vai entrar nesse modo aqui com essas quatro opções de tela. Vamos explorar um pouquinho aqui. Só para a gente ter uma noção como é do modo desktop. É só você clicar aqui no modo desktop. E ele abre assim. Configurado. Adaptado então o Android. Que simula aí uma espécie de Windows. Pode olhar aqui na parte inferior. Aqui temos uma barra de tarefa. Já digo para vocês que a minha gambiarra aqui não funcionou. Não sei porque ele não reconhece. Então o meu teclado e mouse aqui com o conectorzinho. Mas eu estou utilizando o próprio celular aqui. Para mostrar um pouquinho para vocês. Como o trackpad. Então você pode controlar o mouse aí. Pela tela do seu celular. E aqui como se fosse um menu iniciar. Ele abre todos os aplicativos para você. E adapta esse aplicativo. Se você quiser ver em tela cheia. Vamos abrir aqui por exemplo o Google Cromer. Primeiramente ele abre essa janela aqui flutuante. Mas você pode expandir aqui a tela. Para o formato tela cheia. Você vem aqui. E clica e pronto. Olha só. Temos um Cromer expandido aqui na tela toda. Bem interessante essa função aí. Dependendo para que tipo de tarefa você quer usar. Você pode utilizar toda essa potência aí. Dos 12 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. Como se fosse um SSD digamos assim. A gente pode testar no futuro aplicativos específicos. Para ver se vai rodar direitinho. Claro que é uma questão também de adaptação. A gente não está usando o Windows. É um Android adaptado. Mas nos testes futuros aí a gente vê. Realmente como ele vai se comportar. Para você que está em dúvida aí. Se compra um notebook razoável para o trabalho. Ou se compra um celular. Então fica a dica. Você pode comprar um celular muito bom. E também pode usar aí como computador. Deve ser muito interessante essa opção para jogos. Você pode jogar todos os jogos do Android. Utilizando essa tecnologia. Também vamos fazer testes no futuro. Então não esquece de escrever aí no canal já. Então é isso gente. Mostrei os aspectos gerais aqui do aparelho. Demos uma passada rápida para a gente ter noção. E vamos continuar realmente testando muito. Criando uma playlist aqui no canal para isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Peço desculpas. O vídeo ficou um pouco longo. Voltamos em breve com mais vídeos aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau.